PAM 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 PADANANANANA Salve rapaziada aqui é Razu com Diz de O Atalho e o jogo Jurassic World estou aqui com esses dois velhinhos que eu desbloqueei no ultimo jogo o Harmony e o Harmony 2, na verdade esse é o Harmony 2 e esse é o de um Harmony Eu tô aqui, na verdade, na Isla Sorna, nesse lugar aqui, mais precisamente na área de Lost World, pra mostrar pra vocês o âmbar dessa fase aqui, o último que falta pra mim da Isla Sorna, que é justamente a fase Isla Sorna. Vamos no modo jogo livre, na primeira parte, manada de Stegossauros, e lá a gente vai pegar o nosso âmbar, beleza? Vamos... acho que é qualquer um, esse aqui é pra ir com o carrinho, né? Vamos ver. Aposto que não sabia disso. Aposto que não sabia disso. O âmbar é o seguinte, você precisa dele pra desbloquear dinossauros, no total de 20 dinossauros que estão espalhados aí pelas fases do jogo. Então, você conseguindo o âmbar, você consegue jogar com o dinossauro. Vamos ver. Beleza, tem dois jeitos de pegar esse âmbar, né? Um é você ficar aqui de alvo... Pro... Ó lá. Pro próprio dinossauro quebrar essas pedras rachadas. Vou fazer aqui de novo, ó. Ficou aqui em cima. E o próprio dinossauro vai quebrar. Uma segunda opção é você usar um dinossauro. Você pode usar um Paxéfalo. Ou beber Triceratops aqui. Pra você mesmo quebrar essas três placas, né, rachadas. Quando você quebrar a última, ganhou ali o âmbar, certo? É bem fácil de pegar. Então, vamos lá. Voltar à ilha. Não esquece de salvar e sair pra você não perder aí o seu... Como é que se fala? O seu progresso, né? Vamos lá. Beleza. Esse foi o âmbar de hoje. Muito importante pra você que quer ter aí todos os dinossauros, né? Conforme eu já falei. Fica ligeiro aí no desnatário e a gente vai mostrar todos os âmbars, todos os dinossauros aí pra você. No próximo vídeo, eu mostro o dinossauro que a gente conseguiu desbloquear. Vamos ver qual é que é. Aliás, eu estou curioso. Porque, de frente de vocês, eu não sei ainda qual é. Ah, Stegossauro. Esse é o próprio, né, da fase. Bem bacana. Esse é o último pra mim da Isla Sorna. Se você está seguindo aqui o guia, você deve estar, então, mais ou menos com a mesma quantidade que eu de dinossauros aí. No próximo vídeo, eu mostro pra vocês esse dinossauro. Se você não é inscrito, se inscreva no Desdotar, porque tem muita coisa bacana nesse canal maravilhoso. Eu sou o Luz. Eu sou o Luz. Sempre é na hora do encerramento do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho